Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo, eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Ventiladorzinho da Multilaser, acho que é Multilaser. É, Multiturbo 40, deixa eu ver a kinetiquita, mas acho que é Multilaser, é Multilaser mesmo. Olha, Multilaser faz tempo que eu não preciso testar mais ele, né? É bom, então vamos lá. Eu acabei esquecendo, tem tanto ventilador aqui que eu esqueci, mas era Multilaser mesmo. Então vamos lá, as funções dele, gente. Muitas pessoas me perguntam, inclusive se dá para pendurar ali na parede, olha, eu não sei, tem aqui um negocinho para pendurar na parede, tem, mas ele tem, olha, isso daqui, olha, está vendo? Ele tem um plástico aqui, então tem que tomar cuidado para não forçar, quer dizer, o lugar para colocar o parafuso ele tem, tá, olha, mas tem que tomar cuidado para não forçar muito esse plástico aqui, que eu não sei, olha, parece que o fio está aqui, então isso daqui está meio, né, não deveria ser assim aqui para mim não, tá? Então, o lugar tem, mas como eu disse, se você forçar muito, eu não sei se pode quebrar esse plástico, daí tem o fio aqui atrás, é meio complicado, tá? Então, realmente, tá, precisam repensar essa parte aí de pendurar na parede, caso, né, porque se não fosse, teria que vir tampado isso daqui, como veio, né? Então, bom, vamos lá, mas vamos às funções, né? Então, a gente tem a função de inclinação dele, vamos ver a função de inclinação, a gente tem aqui, olha, isso daqui, só tem desse lado, tá, olha, que você aperta e vai mexer, você aperta e vai mexer, olha, tem inclinação de mesa, que é legal, está vendo? É uma inclinação, eu considero, eu considero, pelo menos, a inclinação de mesa, se a mesa estiver muito alta, ele vai um pouquinho para baixo, é legal, então vamos ver, uma inclinação, você aperta, olha, e vai encurrando com a mão, parou, duas inclinações, né, vamos ver, três, a terceira, vamos ver se tem a quarta inclinação, quarta, acho que parou por aí, vamos ver, ó, quinta, é, não, tem cinco inclinações, legal, hein, cinco inclinações, ó, bem legal, vocês entenderam, né, então você mexe aqui e vai, né, ó, e vai, você vai empurrando, ó, então uma inclinação, vamos confirmar, segunda inclinação, terceira, quarta e tem a quinta que é de mesa, cinco inclinações, legal, é, para mim, todo ventilador tinha que ter cinco, seis, sete inclinações aí, né, então, mas, vamos lá, nessa parte ele tá legal aí da inclinação, é, não é review, né, gente, mas precisa melhorar muito a qualidade, mas é um ventilador que faz bastante vento, mas precisa melhorar muito a qualidade, né, então, vamos lá, aí a gente viu a inclinação, né, ele tá com, tá com bastante poeira, tá, gente, com bastante poeira aqui, aqui a gente tem o botãozinho das velocidades, ó, vamos ver as três velocidades, bom, então as velocidades estão funcionando bem, agora a gente vai ver a oscilação dele, né, muitas pessoas ficam na dúvida, na, na oscilação, se ele, se ele tem uma oscilação legal, né, se, se tem o ângulo da oscilação, se fica, se fica grande, vamos testar, então, vamos lá, agora a gente vai testar a oscilação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Então é isso. Essas foram as funções. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí amigos e até mais.